É, definitivamente, o que marca o fim da infância é a descoberta do amor. Porque criança quer criança, só quer saber de brincar. Claro que existe um facinho sobre a vida romântica, mas quando a gente descobre na prática, meu amor, a vida romântica dá um travado. Lá na casa da minha mãe, no Rio, na época de Natal, tinha uma daquelas, sabe aquelas bolas de vidro que tem um cenáriozinho dentro? E aí a gente vira de cabeça pra baixo e cai uma chuvinha de purpurina e toca uma musiquinha. A musiquinha que tocava sempre me emocionou e eu nunca soube que era tema de um filme. Pra mim, era a música da folha. Talvez, talvez, eu fosse uma criança romântica e nem soubesse. Talvez, talvez, eu fosse uma criança romântica e nem soube que eragua. Amém. 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 O que é tão difícil de lembrar? O que é tão difícil de lembrar? Amém. Amém. Amém.